Paz e Deus, abençoe a todos, fazendo mais um videozinho aqui para o canal, olha o que eu acabei de fazer para minha sobrinha Laura, ela pediu para mim a primeira vez que eu fiz, tanto o short quanto a parte de cima, e essa frente aqui também, tudo eu meio que fiz separado, depois montei, e aqui embaixo com as franjinhas, aí falei para ela se ela quiser forrar, atrás é de amarrar, achei que ficou bem bonito, a linha Ani natural, essa frente aqui também eu fiz com aquele pontinho que estica, ficou bem legal assim, os pontos né, para essa união aí da parte de cima com a parte de baixo, E aí acho que só isso que eu vou fazer agora para o final do ano, estou fazendo um bandol para minha janela da cozinha, mas eu acho que não vai dar para fazer esse ano não, ainda falta bastante, Então, é isso, Deus abençoe a todos, se Deus assim permite que faça mais videozinho, até mais!